Vou falar sobre o modelo de negócio, vou falar sobre o modelo da Smart Fit, modelo de negócio de assinatura, de recorrência, de academias, cara. E basicamente, como que funciona esse modelo, né? Funciona assim, ó, você procura uma academia e encontra ela, né? Você escolhe o plano e você faz a assinatura desse plano e começa a treinar nessas academias, tá bom? Então, basicamente, o modelo da Smart Fit, ele funciona assim, você encontra um local, faz a assinatura do plano e pode treinar em qualquer um dos locais. Na verdade, você treina, escolhe em um, né? Escolhe um específico pra você treinar, normalmente mais próximo de você. E dentro da perspectiva da proposta do programa que você tá ali pagando, né? E pode treinar em qualquer outro lugar. Agora, tem um detalhe nesse modelo de negócio que é bem interessante, né? Que ele é um modelo de assinatura que é trabalhado dentro do ambiente físico, né? E eu vou te mostrar aqui, modelo de assinatura que tem relação com o físico e também com o mercado digital. Vamos lá, vamos falar de modelo de negócio de assinatura do mercado fitness, aqui. Uma coisa curiosa, que você pode até se perguntar assim, pô, como que a Smart Fit não faliu, né? Dentro desse ambiente aí de pandemia, tudo mais, não sei o quê. Segundo a revista Exame, em 2020, a Smart Fit fechou com 2,59 milhões de usuários, tá? 2,59 milhões de usuários e 900 unidades. Só que tem um detalhe aqui, interessante desse modelo, que você vai se ligar, olha só. Se você quiser a média, vai dar 2.877 pessoas por academia. Será que a academia tem espaço pra atender dormir, a ciência de pessoas? Então como é que esse modelo de negócio funciona? Porque ele considera a... Abstenção? Vamos falar. Absenteísmo? Qual que é a palavra? A pessoa que não vai. Porque ele considera a pessoa que não vai, brother. Esse modelo considera a pessoa que não vai. Por quê? Porque eu sei que você aí, ó, que diz que treina, que tá na academia, que promete que vai tá lá na segunda-feira, né? Segunda-feira é o dia do recomeço, né, cara? É o dia oficial aí do recomeço. Então, cara, você que promete, né, que chega na sexta-feira e fala, não, segunda-feira vai, né, você começa a pagar a sua academia, ou pagar o seu programa ali, e não acessa ainda. E esse modelo, esse modelo de academia, ele conta, ele considera isso dentro do processo, e isso faz com que essa conta, inclusive, feche melhor, né, com mais lucratividade. Bom, mas é possível ter lucratividade com pessoas que não vão? É possível ter lucratividade com pessoas que não vão. Mas o modelo desse é sustentável? Bom, tem se provado aí, né? Então, você vai tirar por suas próprias conclusões, tire suas próprias conclusões disso. Agora, um ponto interessante é o seguinte, quando a Smart Fit começou, né, ela não tinha nada, nada, absolutamente nada online. E despertou com a pandemia. Aí, foi um dos negócios, um modelo de negócio aí que despertou pro online, né? Não se despertou, mas possivelmente acelerou o processo, né? De avanço, né, com a pandemia, né? Optando aí por alguns serviços, inclusive, ela presta agora alguns serviços extras, um coach online. Mais R$29,90 na sua assinatura, você tem um coach online. Mais tantos R$19,90, você tem uma nutricionista online, né? Então, você tem essa parada aí dentro desse modelo de negócio, que foi agregado por conta da pandemia. Agora, tem um ponto, tem um ponto aí interessante, né? Imagina se a Smart Fit tivesse feito como o Rodrigo Lourenço. Em 2016, ele começou um projeto de assinatura. Ele já começou o negócio olhando pro digital, olhando pra esse ambiente. Sim, tudo bem, a Smart Fit tem um monte de loja, um monte de unidades, é um negócio gigante, né? Agora, que doido, né? Um grande negócio, que já era pautado em assinatura, não tá olhando, não estava olhando pra dinâmica que acontece dentro do mercado digital, né? E aí fica um ponto, né? Curioso que a pandemia acabou puxando, né? Puxou um despertar das pessoas dentro do ambiente digital. E o Rodrigo Lourenço, ele começou, inclusive, a fazer isso antes, né? Da própria Smart Fit, né? Tem mais de 10 mil assinantes lá e tudo mais. É um pequeno negócio, né? Que começou com um personal, mas que tem uma alta lucratividade sem a necessidade de ter, por exemplo, um monte de unidades, por exemplo, né? Um monte de gente, um monte de estrutura e tudo mais, né? Enfim, eu penso que um ponto legal de você refletir, né? É o seguinte, cara, existem oportunidades que estão na sua frente nesse momento. Às vezes você já tem um negócio, né? Talvez um negócio não tão grande quanto a Smart Fit, mas você já tem um negócio. Não espera alguma coisa acontecer pra você dar o passo. Não espera uma pandemia, não espera um... Cara, dá o passo, aproveita as oportunidades que existem dentro do mercado digital e ajusta o teu modelo de negócio antes que algo pior aconteça, entendeu? Dá o passo o mais rápido possível pra que você possa aproveitar as oportunidades que já estão aí diante de você e colha os frutos disso de forma recorrente. Beleza? Bom, se você curtiu esse vídeo, o que você precisa fazer? Cara, se inscrever no canal, apertar o sininho. E se você gostou e quer mandar esse vídeo pra mais pessoas, faz o seguinte, cara, espalha a palavra, né? Compartilha ele, manda aí nos grupos de WhatsApp, manda pra tua galera aí, leve essa mensagem mais longe e vamos que vamos. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Um grande abraço e até o próximo vídeo.